O que é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre em perto assim, a gente sente um coração mais quentinho E fica leve feito um passarinho, dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, me faz sentir feliz Como é bom saber que você está aqui comigo? Juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre, repeto assim, a gente sente o coração mais lentinho E fica leve feito um passarinho, dá vontade de gritar pra todo mundo saber Amo você, gosto tanto de você, na pontinha meu pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, faz sentir feliz Amo você, gosto tanto de você, na pontinha meu pé, até a ponta do nariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é, em paz e de feliz Amo você